Oi gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje vai ser assim, vai ser rapidinho, vai ser um vlog meio pá-pum-pum-pá-pum-pum-pá e eu com essa cara de acabado, deixa eu tirar esse fone daqui. Enfim, pessoal, eu queria falar hoje pra vocês que eu fui no médico, graças a Deus, hoje. Ah, meu Deus, aleluia! Ignorem o barulho da televisão que o Gustavo tá assistindo lá na sala e essa bagunça que tá aqui atrás, também ignorem. Mas é isso, eu tô aqui no computador vendo alguns vídeos, então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que eu faço todo dia, praticamente. Eu venho aqui no computador e aí eu vejo os vídeos que eu quero ver, tô assistindo esse da Tassi aqui agora, eu vejo aqui na minha playlist de youtubers e vídeos que tem que assistir, etc. E aí depois eu venho e coloco o vídeo que eu tô afim de assistir, edito post, respondo alguns comentários aqui na fanpage do blog e vou no blog também, respondo alguns comentários e depois eu vou fazer mais alguma coisa. Ultimamente o que eu tenho feito é isso aqui, ó. Estou viciada em pintar e agora eu tô pintando este. E tá ficando bem bonito, tô usando essas cores. Pintei esse aqui ontem e esse aqui ontem e esse tô pintando hoje. E é isso, minha gente. Fui no médico, então update rapidinho, fui no médico, graças a Deus. Tô com a amêdula muito, muito inflamada. Tô com a amêdula inflamada, tô com faringite também, tô com sinusite. Então ele me deu três remédios pra tomar dois anti-inflamatórios, um antibiótico. Então uma semaninha aí, tomando bastante antibiótico. Tô com uma jaqueta de cor aqui, um negócio que esqueci o nome agora, um lenço no pescoço, porque como eu ando de moto, tá bem frio aqui em Londrina. Então é isso, meus amores. Tô sem maquiagem hoje porque esqueci o rímel, lembram? Me acompanha no Snapchat também, arroba, é, arroba não, né? Não tem arroba, ah! Me acompanha lá no Snapchat, Ashley Lima. É, o que mais? Ah, eu adorei a repercussão que deu, gente, o vídeo de ontem, falando sobre produto veterinário, meu cabelo vai cair, etc. Vocês estão super lindas, vocês são maravilhosas, muito, 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 muito obrigada por vocês sempre me darem o feedback que vocês estão gostando ou não. Então, o vídeo de amanhã, eu queria saber o que vocês queriam ver. Hoje eu não gravei vídeo porque eu fiquei o dia inteiro com febre e mal, pessoal. Então, eu decidi gravar um vídeo assim, rapidinho. Eu sei que vocês também gostam de estar vendo e me acompanhando assim. É, o que mais? Mais alguma coisa? Cara, eu tô com muito sono hoje, muito sono. Eu passei pra jantar no Arnaldo, como sempre, não fui na academia essa semana praticamente toda. Eu acho que eu fui só na segunda-feira, depois eu não fui mais porque eu fiquei muito mal. Então, semana que vem, eu vou viajar nesses dois finais de semana, nesse dia 22 e no dia 28 também. E leilão, vou trabalhar com leilão. O que mais? Vou filmar pra vocês lá também, que eu sei que vocês gostam. Mas a gente vai se falando conforme for a semana. Eu vou tentando filmar mais pra vocês. O que mais, meu gente? Eu sei que vocês adoram esse formato de vídeo e vlogs e tudo mais. E eu gravei bem poucos nesse wedding desse mês, esses vlogs, esses vídeos diários desse mês de maio. Mas eu vou tentar filmar um pouquinho mais pra vocês, porque eu sei que vocês gostam. Então, domingo, eu vou me encontrar com as blogueiras e blogueiros aqui de Londrina. É um grupinho que a gente conseguiu criar aqui no WhatsApp e conseguiu, assim, se encontrar. Muito, muito, muito legal. E eu vou conhecer eles e vou filmar um pouquinho pra vocês lá e vamos ver o que vai rolar. Outra coisa também legal é que eles também têm canal no YouTube. Então, eu vou deixar aqui pra vocês verem, acompanharem, se vocês quiserem. Vou deixar os links deles, de cada um deles aqui embaixo. É super legal, porque aqui em Londrina a gente tem muito pouca blogueira, tem muito pouco reconhecimento dessa profissão, digamos assim. Porque, gente, não é fácil, vocês não imaginam. Muita gente acha que a gente não faz nada e que ser blogueiro, que ser YouTuber não faz nada. Mas dá muito trabalho gravar vídeo, dá muito trabalho editar post, editar vídeo. É um trabalho, assim, satisfatório. Sabe aquela profissão que você tem, que você sempre sonhou em ter ou que, por exemplo, você gosta daquilo que você faz? É mais ou menos por aí. Blogueiro, ser blogueiro, YouTuber também é uma profissão hoje em dia, graças a Deus. E é isso, minha gente. Eu estou mudando de assunto todo momento, mas é porque eu queria falar de tudo um pouco nesse vídeo. Porque é o que eu penso, gente. Eu estou batendo pino. Eu acho que eu tô ficando louca, porque eu penso muita coisa ao mesmo tempo. E eu falo muita coisa ao mesmo tempo. E é isso, amores. Eu tenho gravado bastante vídeos assim, desse jeito que vocês estão vendo. Agora, hoje, aqui, nesse vídeo, é no meu Snapchat. Porque quando eu ligo a câmera, que eu sento pra gravar pra vocês certinho, bonitinho, eu falo bonitinho. Eu tenho que ser mais assim, porque é o formato de vídeo que exige mais profissionalismo, mais, sabe? E esse tipo de vídeo não, é mais eu mesma, é minha bagunça, é eu bagunçada, é eu assim, eu batendo pino, eu louca, eu, entendeu? Usando vermelho, sem maquiagem. E é um tipo de vídeo que eu amo gravar, porque eu gosto de me sentir eu e ser o mais eu possível na frente da câmera pra vocês. Pra vocês verem que todo mundo pode, que todo mundo, se onde quer, se quer, pode também. Tá, então, é isso. Eu ainda estou com essa pereba aqui. Já passei um monte de pomada e não consigo descobrir o que é. Vou ter que ir no meu dermatologista, gente. Eu estou toda estrupiada, meu Deus do céu. Tô com aqui tudo regaçado. Eu fiz um exame aqui do rosto e deu um cisto aqui, gente. E deu desvio no nariz, que eu vou ter que operar, mas eu não quero. Alguém já operou? Alguém já operou da amigdalite aí? Por que me falem? Desvio. Porque da amigdalite não. Alguém já operou da amigdala e já operou do carbo esponjosa e desvio e séptico. Eu tenho três, essas três coisas. Me diz pra que uma napa deste tamanho se não funciona. Ai, gente, que tristeza. Amanhã, sábado. 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 Amanhã eu tenho uma... O que eu tenho amanhã? Amanhã eu tenho uma palestra na igreja super legal que eu vou perder... Tipo, foram quatro semanas e eu comi todas as minhas unhas. Vocês conseguem ver? Gente, a pessoa está assim... Ai, não estresse. Mas enfim. Seriam quatro semanas, quatro palestras de uma palestra... Ah, é palestra que fala, gente? Meu Deus, esqueci a palavra. Tipo, um seminário, lembrei. Um seminário de casamento, assim, sabe? Pra casais. Muito legal. Eu sempre participo. Eu sou da Shalom, pra quem não sabe daqui de Londrina. Amo, amo, amo. E eles sempre fazem esses seminários de casamento, pra pessoas casadas, pra casais. E esse ano seria pras estações do casamento. Seria inverno, outono, inverno, primavera e verão. Seriam quatro finais de semana falando sobre cada estação do relacionamento, sabe? Muito massa. Eu tava super empolgada pra ir. Sábado passado eu esqueci e não fui. E falou sobre o inverno. E eu queria muito ter ido. Porque, gente, eu fiquei imaginando como seria estação inverno no relacionamento. Deve ser, talvez, a pior fase do relacionamento. Então, é muito importante a gente saber, né? E esse final de semana eu vou, não vou esquecer, porque a gente tá lembrando a semana inteira. E sábado que vem, e no outro sábado, ou seja, os dois últimos sábados, eu vou perder. Porque eu vou viajar a trabalho. Mas, depois eu vou dar um jeito de pegar o material. E se for muito, muito interessante, eu vou tentar compartilhar com vocês. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários, se vocês quiserem saber. Enfim. Então, amanhã eu tenho esse seminário pra ir. Eu vou tentar ir lá tirar minha sobrancelha. Porque faz mais de um mês que eu não tiro. E só tô tirando aqui embaixo. E ela está toda torta. E é isso. Bom, meus amores, eu falei oito minutos já. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Deixem aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Eu tenho uma lista que, sério, eu tô anotando. Cadê, cadê, cadê? Cadê minha lista? Aqui é minha lista. Ó, uma lista com várias dicas que vocês estão deixando aqui nos comentários, no Instagram, no Snapchat. Tá? Então, é isso, amores. Ai, meu olho não para de coçar, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Ah, não se esqueçam de se inscrever no canal. Por aqui. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Sugestões e as perguntinhas que eu fiz durante o vídeo. Me acompanhe nas redes sociais, Snapchat, principalmente, que eu tenho gravado vídeo, tipo, muito lá, sabe? Muito mesmo, eu sou a doida. Instagram também, posto fotinhos pra gente ficar sempre juntinhas. Facebook.com.br, Sheila Lima Blog. Também eu estou online lá por dia todo. Estou lá também o dia todo online. Então, se você quiser falar comigo lá, é muito mais rápido. Eu olho todos os comentários e tento responder todos os comentários aqui no canal. Mas tá aumentando, galera. Nossa família está crescendo. Então, é isso, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser.